A prefeitura ainda não cumpre 100% do TAC firmado com o Ministério Público com relação às horas extras do DAERP. O executivo elaborou um projeto que poderia acabar de vez com as horas excedentes no departamento, só que a prefeitura recuou mais uma vez. Foi em 2014 que o Ministério Público firmou um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta com o DAERP e a Prefeitura, relacionado ao excesso de horas extras no departamento. Nós tivemos mudanças substanciais. A primeira delas é que o DAERP até então pagava um adicional de 100% por cada hora extra realizada por seus servidores. Isso foi proibido em uma ação declaratória de inconstitucionalidade, o tribunal fixou com o limite máximo de 50%. Não permitir a prorrogação da jornada, isso significa um número de horas extras mais que duas horas por dia. E aqueles valores que eram muito expressivos, de uma quantidade de horas extras incalculáveis, pagas todos os meses, aquilo foi reduzido bastante. E a última informação que nós tivemos, que é do começo desse ano, é que eles estavam ainda um pouco acima desse limite estabelecido no TAC, porque eles estavam fazendo um esforço para tapar os buracos e acabar com os vazamentos da água na cidade. O TAC prevê uma multa sobre o total de horas extras pagas aos funcionários. O Ministério Público não descarta ajuizar essa multa, caso o departamento de água não cumpra o combinado. Agora dado o tempo passado, já é hora então da gente fazer uma nova cobrança. Nós temos um procedimento específico para isso, onde estamos cobrando o DAERP. E se eles não se enquadrarem, nós vamos executar a multa, que é uma multa pesada, que é de 25% sobre qualquer valor que ultrapassar esse limite foi fixado. Nós tentamos gravar entrevista com alguém do DAERP ou da Prefeitura, mas ninguém quis comentar o assunto. Os últimos dados divulgados pelo Executivo são de 2016. Esses dados apontam que naquele ano, 104 servidores aqui do DAERP fizeram juntos mais de 154 mil horas extras. Ainda hoje, os servidores recebem, além das horas extras, também pelos finais de semana e quando trabalham em feriados. Novamente, a Prefeitura tentou emplacar um projeto para regularizar a situação desses funcionários na Câmara. A intenção era criar a escala 12 por 36, que seria exclusiva para os servidores do Departamento de Água e Esgoto. Essa medida acabaria com as horas extras. Porém, o projeto foi retirado pela Prefeitura antes da análise dos vereadores. O Executivo alegou que vai discutir melhor o assunto com os servidores da autarquia. Para o diretor regional do Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado, DAERP precisa se adequar para fechar as contas. E isso começa pelas horas extras. Essa questão de excesso de horas extras acaba onerando todo o serviço, né? E que vai pesar nas contas depois que a gente paga para o DAERP. Eu acho que esse excesso de horas extras não deve acontecer, apesar de muitos vazamentos na cidade. O diretor defende a aprovação na Câmara do projeto que pode regularizar os turnos e diminuir as horas excedentes. Eu acho que resolveria. É um serviço essencial, não pode deixar descoberto. Um vazamento ao domingo tem que ser consertado. Não pode se adiar a isso, deixar a população às vezes desabastecida. Porém, eu acho que isso deve ser regulamentado. E essa forma de 12 por 36 talvez resolva esse problema. Esse economista da FEAUSP de Ribeirão explica que as horas extras sem controle no setor público representam um grande problema. Esse custo excessivo, ele sobrecarrega a entidade, obrigando a entidade a ter um aumento da receita via reajuste das tarifas que todos nós iremos pagar. Então é necessário realmente que você controle, que o DAERP controle esses gastos. Na visão dele, o projeto da prefeitura, criando escala de trabalho 12 por 36, pode amenizar o problema. Esse processo transformaria parte das horas extras em horas normais de trabalho. E com isso você teria a redução dessa carga total de horas extras, que dado o volume apresentado, é altamente significativo para a empresa. Isso não é normal. Esse professor de contabilidade da FEAUSP participou de uma auditoria nas horas extras praticadas na prefeitura de Jundiaí. Ele conseguiu reduzir o número drasticamente. Uma sugestão que nós fizemos lá foi a criação de um controle interno por retundância, onde o funcionário que iria fazer uma hora extra precisaria da autorização do seu superior imediato e o seu superior imediato do outro superior. Na visão dele, o projeto criando a escala 12 por 36 pode ser a saída para resolver a situação. Eu acredito que seja adequado. Então, ou seja, se a área técnica que desenvolveu, que esse modelo atende o pleno funcionamento para a manutenção dos serviços públicos de fornecimento de água, então eu acho que seja adequado. O que não é adequado, a gente trabalhar com habitualidade no serviço constante, oferecendo horas extras. O sistema tem problemas, o sistema está doente. André Costa para o Jornal da Clube. Em nota, o da ERP informou que o projeto alcança cerca de 100 servidores que faziam até o início de 2017 13 mil horas extras e plantões por mês. Este número já foi reduzido, segundo o departamento, e com a implantação da jornada 12 por 36, seria possível cumprir o TAC firmado em 2014. Agora ele está ao vivo e tem mais informações. André Costa. Pois é, Pulse, para falar mais sobre esse polêmico assunto, nós convidamos aqui o advogado Wilson Rogério Estevão. Estevão, na nossa macro região, a cidade de Itacoaritinga implantou a carga de 12 horas de trabalho por 36 de descanso para atender o Tribunal de Contas e também o Ministério Público. Com vontade, cumpre-se o dever então? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, Pulse. Com vontade e com espírito de corrigir o que há de erro. Infelizmente, a gente vê que em Ribeirão Preto, a política sofre por qualquer tipo de pressão. Então, pressiona-se o executivo, pressiona-se o legislativo, o projeto é retirado, o projeto não é votado. E quem paga com isso é a população, que fica sendo mal servida e vê seus departamentos sendo sucateados. Porque isso não vem agradecer o departamento. O departamento está sucateado exatamente por essas medidas que não são tomadas. Então, se o Poder Executivo e o Poder Legislativo tiverem vontade política, tiverem vontade de pensar na população, pensar na cidade, conseguiriam resolver esse problema. Em 2016, foram 154 mil horas extras, Estevão. O que significa tantas horas excedentes acumuladas no mesmo departamento? Falta de gestão. Nada mais do que isso. Inclusive, me causa grande estranheza um número tão elevado de horas extras. Isso daria uns 17 anos de horas extras, se a gente fosse considerar, fazer as contas. Será que realmente essas horas extras foram cumpridas? Será que foram efetivamente trabalhadas essas horas extras? Ou isso viria, já que o Daerp passou por grandes problemas, que a gente sabe, levantados na Operação Cevandija, viria atender o interesse de uns ou outros apadrinhados que existem ali dentro? Isso é de se questionar também. Mas, acima de tudo, isso é falta de gestão, é falta de vontade política, é falta de se preocupar com o bem público. É preciso que os vereadores tenham também vontade para aprovar esse projeto? Sim, vontade que tenham conhecimento da cidade, tenham conhecimento dos problemas da cidade e, principalmente, que não cedam a pressões de sindicatos, pressões de funcionários. Eles têm que pensar que são vereadores de toda uma cidade. Eles não são vereadores de determinada classe ou de determinada categoria. E têm que votar pensando no que é melhor para a cidade, no que é melhor para os órgãos da cidade. Estevão, o que se espera em todas as repartições públicas são racionalidade e eficiência? Racionalidade, eficiência, honestidade e que cumpram aquilo a que se dispõe. O departamento público está ali para servir a população e não para se servir da população. Quando você pega um departamento que paga tamanha quantidade de horas extras, evidentemente é dinheiro que está sendo jogado fora. Então, é necessário que o poder público, nisso o executivo e o legislativo, se unam e venham realmente com medidas saneadoras desse departamento. Sob pena de sofrer a sanção, que já está imposta por um TAC, que vem sendo descumprido, e uma multa caríssima, que vai refletir mais ainda no bolso da população. Estevão, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto, Pusse, com outras informações. É com você. Obrigado, André.